Sofrença gostosa Amigo, por favor, fale a verdade Diga pra mim, pra onde ela foi? Fale a verdade, eu quero saber Pra onde ela foi, o nosso bebê Eu aqui, triste e chorando Numa mesa de um bar Tomando todas Esperando ela voltar Eu aqui, triste e chorando Numa mesa de um bar Tomando todas E rezando pra ela voltar Alô, Gassonete Traga mais uma Que eu quero beber O meu amor foi embora E levou o nosso bebê Alô, Gassonete Traga mais uma Que eu quero beber O meu amor foi embora E levou o nosso bebê Eita, paixão, menino Essa é pra curtir e tomar um, hein? Amigo, por favor, fale a verdade Diga pra mim Diga pra mim Pra onde ela foi Fale a verdade Eu quero saber Pra onde ela foi O nosso bebê Eu aqui, triste e chorando Numa mesa de um bar Tomando todas Esperando ela voltar Eu aqui, triste e chorando Numa mesa de um bar Tomando todas Tomando todas E rezando Pra ela voltar Alô, Gassonete Traga mais uma Que eu quero beber O meu amor foi embora E levou o nosso bebê Alô, Gassonete Traga mais uma Que eu quero beber O meu amor foi embora E levou o nosso bebê E levou o nosso bebê Então, você vai fazer O meu amor foi embora E levou o meu amor E levou o nosso bebê 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 Legenda Adriana Zanotto